Música Olá alunos do terceiro ano do ensino médio diurno e noturno Aqui com vocês, eu sou o professor de arte Fernando Alves Estamos no nosso canal do Youtube Fernando Arte Minas Nova Para trazer para vocês a nossa primeira aula no PET7 Então vocês aí em casa, acompanhando com a gente as nossas atividades Nossas aulas aqui pelo canal do Youtube Fernando Arte Minas Nova Eu queria pedir para vocês, galera, no terceiro ano Para vocês se inscreverem no nosso canal Se inscrevam no nosso canal E ative o sininho lá e dá aquele like Para a gente poder estar valorizando o nosso canal mais Tá bom? Então esse canal é trazido para ser educativo Levar a informação e a orientação aí em cada semana do PET Tá ok, galera? Vocês vão acompanhar aqui hoje A gente está começando o PET7 E vamos trazer algumas informações básicas para vocês no terceiro ano Então é importante que vocês, no terceiro ano, fiquem atentos ao encerramento do ano letivo Vamos no último PET de atividades Depois talvez teremos um PET que é variativo Para finalizar o ano letivo desse 2020 Tá ok? Que deve entrar aí para janeiro afora Tá bom? Então isso aí, a gente vai estar nesse trabalho Realizando tudo e vocês vão estar assistindo aqui Acompanhando com a gente E se precisar de ajuda é só entrar em contato Tá bom? No ginóbulas do bom não teremos o formulário Dessa semana agora Semana 1 Porque a gente vai disponibilizar na semana que vem Na semana 2 com as duas atividades Um único formulário Ok, galera? Aí vocês acompanham direitinho Fiquem atentos, realizem as atividades Para estar tudo certo Tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje A nossa aula de hoje traz um tema importante Para a gente poder discutir, debater aqui As nossas atividades E hoje a gente vai estar mostrando para vocês Aqui tudinho No nosso canal do Youtube Nós estamos aqui na página Vamos falar sobre a rádio arte A rádio que se transforma em elementos da arte Importante a gente trazer essas informações Nessa semana 1 para vocês A semana 2 nós vamos falar do movimento armorial Se o assuma E a gente vai trazer aqui Algumas características para vocês Então todo mundo já ouviu falar Nessa questão de rádio Todo mundo já teve ouvido uma rádio Já teve pelo menos Ter contato com a rádio Ter visitado uma rádio Então todo mundo conhece Como que é ali A estrutura de uma rádio O funcionamento de uma rádio Como é que funciona Então você liga lá o seu celular Liga o seu rádio Liga a sua internet Hoje a rádio está conectada Com vários espaços Então a gente vai trazer aqui Um tema diferente Chamada rádio arte Que a gente vai explicar para vocês Essa rádio foi criada Pelas artistas Sarah Washington E Ken Ketchen Alphen Então a gente vai estar Falando um pouquinho delas aqui Para vocês entenderem A gente deve Logo justamente A gente está perguntando A Elissa aí As pessoas ouvem rádio Nas zonas morais Nas cidades Ouçam vários locais diferentes Chegam várias transmissões de rádio Então as pessoas ficam ligadas Ali nas músicas Nos eventos Nos jornais No entretenimento Em várias questões Então Isso é importante Para que a gente Entenda que a vida Faz parte do cotidiano Esses sons Esses ruídos Esses sons Que temos No dia a dia nosso Ok E a rádio é uma delas Então essa descomunicação aí Faz parte dessa questão Então faz parte Dessas pessoas E faz parte da vida Das pessoas A rádio Embora que a rádio É um meio de comunicação Que chega em alguns lugares Às vezes não chega A televisão Mas chega a rádio É importante a gente Compreender isso Então por isso A circulação de música Passou a ser A lei questionada Nesse século Vinte pra cá Passou a ser questionada Só a circulação de música Entretenimento Essa questão toda E ao longo do tempo Foram sofrer transformações As edições As produções artísticas Em relação A utilização de músicas Características Que tem E aí a gente vai discutir Justamente isso Em 2005 Por exemplo A artista britânica Sarah Washington E a artista Alemã Kate Alphen Questiona a circulação Da música Em nosso cotidiano Em nosso dia a dia Então isso aí Estimulado por esse tema Elas decidiram Criar uma estação De rádio Chamada Rádio itinerante Ou Móbuli Rádio Mais conhecido Como Móbuli Rádio Que é a arte A rádio que vai Nos locais Em vez de ficar Fixa no local E de lá Faça as transmissões Da rádio Então Os dois Conversaram Sua experiência Na rádio Ressonância FM É uma estação De rádio Lá de Londres Que tinha Principalmente A questão Que trabalhava Na sua programação Cenas de artes Aí transformou Essa arte Para essas duas Os dois Transformaram Um verdadeiro Laboratório De ideias E uma oficina De rádio Arte Sonora É o som Eles decidiram Propagar Essa questão Do som Então tiveram a ideia E a gente vai explicar Qual foi essa ideia O interesse dos artistas É criar uma sonoridade Quando a gente fala Criar uma sonoridade Os sons diferentes Interaja com o ambiente E o local Faz muito parte Esse conceito Galera Da arte conceitual Que a arte Está muito Em relação De A interação Entre o público E a arte A arte E o público Então Faz parte Desse conceito Dessa Contemporânea Desses espaços Contemporâneos Então A ideia Era levar A rádio Aos locais E fazer Diretamente Desses locais A rádio Não ficar fixo Ao local Locado Presplicamente Transmitindo As programações E sim Fazer a programação Direto Dos lugares Onde A rádio Era Então Geralmente Eles levavam A rádio Até lá A experiência Feita Pela Móvel e Rádio Ok Móvel e Rádio Mostra que é raro O lugar Onde não se pode Transmitir Qualquer Sons É importante Isso aí Qualquer lugar Tirando os lugares Mais longínquos Dificuldade de acesso A transmissão Talvez não dê Mas Na maioria do planeta Tudo dá para transmitir Um som Hoje em dia Com essa tecnologia Que nós temos Qualquer lugar Tem essa questão Então Isso aí Ficou interessante Porque a arte Essa rádio A arte Passou ser itinerante A gente levar E ir até o local Em vez de ficar E, sei lá Então se tornar Móvel Todos os lugares Transmitir Fazer o programa Diretamente No local Então Esses artistas Estão mais preocupados Com a sonoridade Com o som Com os ruídos E esses espaços Vão promover E essa é a ideia deles Trazerem Essa sonoridade acústica De forma Que eles possam Perceber o som Aí a gente chama Atenção Algumas das transmissões As sonoridades É feitas Pela dupla São feitas ao vivo Contra outras São editadas Programas Que são mais difíceis De fazer Por causa da transmissão Reportagem Experimentos Sonoros Criando uma exceção Entre a linguagem Música E sons Do cotidiano Então Isso aí Claro Que é importante Entender Que esse tipo De rádio A rádio É uma esponja Que hoje Muitas rádios Utilizam Esses meios De comunicação A dupla Já realizou Gravações Por exemplo Em um Gasometro Que é um Gasometro Em Oberhausen Na Alemanha Um enorme Cilindro Invertado Com uma acústica Muito peculiar Dentro desse tubo Eles transmitiram Um programa De rádio Para ouvir A atenção Da acústica Do espaço O som Que produzia Em 2010 Os dois passaram Duas noites Dentro do prédio Um prédio Com outros Nomes ligados A arte sonora Com músicos E profissionais De rádio Novela Pélicos como Félix Kuber Regina Brick Bárbara Kays Paulo Raposo Realizando Uma verdadeira Uma verdadeira performance De som Então Essa atuação De som Música Que envolve Essas linguagens De som Importante Para compreender O tipo de sons Experiência de som Que temos No nosso ambiente Cotidiano A ideia Era justamente Levar Do lugar Exoticamente Do lugar Diferente Essas programações Saindo um pouco Do contexto Da rádio Normal Então Isso aí Foi a experiência Trazida aí Pela Sara E a Alperna Então Aí Temos também Entre os dias 7 de setembro E 9 de dezembro De 2010 A Móvel A Rádio Participou Da Trigésima Bienal De São Paulo Então Eles tiveram Aqui no Brasil Foi a primeira vez Que eles saíram Com esse projeto Fora da Europa Então Eles vieram Para o Brasil Gravar Aí Dentro Da Bienal Então Eles Ocuparam Espaço Lá No 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 Pavilhão Da Bienal De portas abertas Porque eles queriam Captar justamente O movimento Das pessoas Sons que eram Produzidos Na Bienal Então Justamente Eles transmitiram O programa Dali Ao vivo Então Ficou marcada Essa questão Aí A primeira vez Que eles saem Fora da Europa Foi justamente Para transmitir Aí No pavilhão Oscar Neymar Eles Tentam Buscar Essa internação Dos ruídos E as pessoas Que fazem parte Ali Do contexto Do movimento Dia a dia Da Bienal Então Trouxe Essa questão Então As transmissões Da móvel E rádio Não tem horário Pode ser Retransmitida Por outras rádios Comerciais Além da internet A ideia É essa Não ter audiência Eles não preocuparam Com audiência fixa E sim Com o que O som Os sons Podem produzir O que é Questão E nem preocuparam Com a questão Assim Com as pessoas Que tem Importância Chega o público E estiver assistindo No momento É o que eles Importam Não estão preocupados Com a audiência Então assim Então faz com que Esse rádio Seja experimental E justamente Levando aí Todas as características Então galera É isso Então agora Nós temos as atividades De hoje É o tema Assunto Arte Game Culinária E informação Então o nosso tema Atividade é esse Agora você vai produzir Um programa de rádio Para isso Siga o espaço Então agora é a sua vez Galera O programa de rádio Vocês vão criar Um programa de rádio Pode ser a arte O game Vocês não gostam de jogar Game Então pode construir Aí uma ideia De um programa De transmissão de games De culinária Informação De arte Então vocês podem Transformar isso Até numa gravação Se você estiver em casa Fazer uma gravação Da rádio Montando aí O celular de vocês Criando um programa De rádio Vocês sendo os locutores Gravando os espaços Não precisa ser Coisa demorada Mas que tenha Esse planejamento Então vamos ver O que tem Nessa característica Para a gente conhecer Um pouquinho O tema Assunto Vocês vão escrever Aqui o tema E o assunto Da rádio Ok Qual o público-alvo Que essa rádio Pretende Atingir Relevância Do programa Qual o impacto No ouvido Sobre os ouvintes O que eles Vão ouvir Sentir Ali vai ajudar É interessante Vocês vão criar Essa característica Tá joia O nome do programa Dar um nome Para o programa Galera O roteiro A lista Do que vai acontecer Então vocês O roteiro Que vai acontecer Por exemplo Vocês vão gravar 10 horas da manhã Então As 10 horas da manhã Iniciando o programa Com Com O O O O O O O O O João Então Depois teremos Uma entrevista Com O 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 7 vai ser aí as propagandas, vocês podem criar umas propagandas fictícias aí na sua casa de vocês, para justamente trazer e escrever e colocar o que pode ser desenhado, o que vocês acharem que devem fazer, né, então vocês vão criar esse programa de rádio usando 7 itens aí, seguindo a lista aí, tá bom? É isso aí, a gente não tem formulário hoje, vocês sabem, então na próxima aula já mostrei o formulário da semana 1 e 2 para vocês responderem, viu? É isso aí galera, inscreve no nosso canal aí no YouTube, Fernando Arte Minas Novas, um abraço para vocês e até a próxima aula.